Eu vou falar, mas tá maluco, vai sobrar, vamos que vamos naquele bieee! Tô de volta naquele jeitão mano, tô escaralhado, valeu? Podcast mais esperado aí do momento mano, do cara mais bonito aí dos quatro cantos do Brasil, valeu? É o mesmo! Rogerinho do Queiro! Aqui era o meu Twitter! Rapaziada já lancei o Olifãs mano, valeu? Ai se inscreve no Olifãs lá mano, naquele jeitão Rogerinho piroca de pé de mesa Cabeça parecendo uma torângia Começando daquele jeito, vou lançar abertura e logo menos né mano O coro vai com medo daquele jeitão Então, vamo que vamo naquele pique, vem que vem Esse é o pique, bebê Esse é o pique, bebê Esse é o pique, bebê Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Mais bem, só quero um beijinho Na bolha só quero sexo Te pego com muito prazer Na esperidade você caiu dentro Você fica todo sonhante e eu Te chamou outro meu porno Caralho, todos os povos que falam Eu tava com o peito vazio Só que eu, fiaba seu peito Tá me chamando de professor 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 TAP! TAP! É... TAP! Manda alô pra tropa do queiro Alô todinho Lô Donatello Blog polêmico Álvaro Lô Donatello Lão Então só no menor, só no menor Que tá de coco no circuito Então só no menor, só no menor Que tá de coco no circuito Chega com tudo, só no menor Que tá de coco no circuito Chega com tudo, só no menor Que tá de coco no circuito Tira o toque, tira a saia, calcinha Fica sem nada, só quero a foto de roupa E não só quero piada Gosto quando sai em mim Com uma bloca e de rajada Na rajada, na rajada Trem mal de Price! Trembala que sabe se um veste Trem souvenirs E dá pra carralho Tchano, tchano, tchano Tchano, tchano, tchano Tchano, tchano Tchano, tchano Chegou o momento dela Na posição do Canguru Perneta Toma Pira Toma Pira Então tome Toma Pira Toma na boca Toma Pira 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 Acessa aí, acessa o dinheiro da porta Tiago Silvestre, é ele, meu moleque São sequência, são sequência Aí o melhor está nele, no canal dele Tiago Silvestre, ô nosso mestre Tocada, tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai, saca, vai, saca Vai, saca, vai, saca Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma 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 Ô dois L mota, você sabe o Dizim Vem sem calcinho retaku, 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 retaku lowest retaku na cara, retaku na chanta, retaku na munaitude se quiser retaku na cara, retaku na chanta, retaku na munaitude se quiser ela vem contra o simbeli porro jordinho modiu assar masks modiu assar modituath wertrun vcqm vc. Ei, Rogerinho, do quê? Go Willi, da sobrança do pé, tá inocente? Go Willi, da sobrança do pé. Go Willi, da sobrança do pé, tá inocente? 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 Olha, olha, olha o que que ela faz Olha, olha o que que ela faz Olha, olha, olha o que ela faz Olha, 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 olha Tá na porta da fi, tá na porta da fi Cheira, 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 cheira de amor Faz ganho cheira Tô rasgando seco Tô rasgando seco É só borra, tá na gão É só borra, tá na gão Tô aged Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, 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 tv Cala, 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 cal A Bruna é minha amiga, a Simone é minha colega Vou fazer com o Migene que o cavalry me escove Ai, que saudade daquela cavaleira Ela sentada o cav techniciano na vara Ela sentada o cavalo no cavalo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 M contactar com TIADE NO BRASIL B troca B troca B troca D em 20 Vamo nessa aí, vem que vem Ó, tira o top, tira a saia, calcinha, fica sem nada Só quer a Glock de roupa E você eu quero pelada Tira o top, tira a saia, calcinha, fica sem nada Só quero a Glock de roupa E você eu quero pelada Tira o top, tira a saia, calcinha, fica sem nada Só quero a Glock de roupa E você eu quero pelada Na jada, na jada, na jada, concentrada Vamo nessa ronda, na jada, na jada, concentrada Estripeteço da aspiranha, pros amigos da boca Tira logo essa roupa Tira logo essa roupa Tira logo essa roupa E você eu quero pelada Tira logo essa roupa E você eu quero pelada Na jada, na jada, na jada, na jada, concentrada Na jada, na jada, na jada, concentrada Vai malandragem Vai com esse bagulho que vinte e cinco devagarinho, mano Quer escutar ritmo louco? Vai no canal do Thiago Silvestre É Johns pela ora Olha, 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 olha Olha que que ela faz Olha olha, olha que que ela faz Olha, olha, olha o que que ela faz Focitando por sentado dentro com força Faço cara de sapo Dejando pra ir Eu, eu vou sentado Tá na ponta da pica, na ponta da pica Na sereca divagar sente que senteque vai flexionando o cabo se tá na ponta da pica na ponta da pica, na ponta da pica sente que senteque Tô rasgando o tereca Sabor o tagão Tô rasgando o tereca É sabor o tagão Sabor o tagão Tô aquele menor que pede leu Tô aquele menor que pede leu Tô aquele menor que pede leu Rogerinho não para Rogerinho não para Rogerinho não para Soca, 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 soca sim, para Só que a soca, simbora 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 Walking a more creepy, now I can see Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Alô Viniciu Furtado Meu pau no seu rabo Alô mano Claudinho Meu pau no seu cuza Alô PH Pivete Alô Dorda de Mesquita Meu pau no Guaravita Alô TRSale Alô Parceira de Van Alô parceiro Guilherme Alô Sagãs Alô Junim Alô, Dudu Cabeli